Uh, rolo branca, sente o piso das james Relegante, hoje a firma tá bem Se ela me vê, ela rebale, não Para, todas essas notas, quer que eu jogue na cara Oh, 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 oh Dereck versus Samuel, Dereck começa É batalha pra te votar, um ataque contra o Respondi E a plateia quer o quê? Carraguem! DJ! E a mão, e a mão de geral, e a mão de geral, e a mão de geral Hey, 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 hey É só uns índios mais pesados da tribo que esteem Isso é batalha Isso é batalha É só uns índios mais pesados da tribo que esteem Isso é batalha Isso é batalha случаi Uh, uh, uh Comandante car하게 É só um carbo Ura! Melude, família Boa noite, família Fizeram a contagem regressiva, a noite tá nativa pra matar A minha prima é sempre improvisada, eu vou te degolar Não sei o que acontece, mas vou ser de padece É que cê vai descer pro inferno, é o que parece Eu mato, na verdade, essa aqui é a treta Reparei no colar, sou TV Scott, eu vou te matar Efeito borboleta, ó Tá ligado, faço verso, vou ser tipo uma bola, filho Vai marcar e depois cofre, porque no final das contas é esse que é o filme Não, 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 gostou do colar na improvisação? Então acessa meu Insta e pode comprar que tá na promoção Na coleção, você é Jão, por isso o verso não tá disposto Não é um MC, é um boneco de posto Pelo amor de Deus, sabe que apanhou O verso é o campeonato, hoje vou só Dereck Mas eu vou te mostrar o que é um trap de fato Você tá apanhando, né? Por isso que eu faço no instrumental Não vai sair enxergando, porque eu vou quebrar teu óculos de grau Não, na verdade, hoje você passa mal Não é só o meu óculos As minhas rimas também que são o meu grau Mas tudo bem, né, meu garoto Faço verso hoje, isso é bruto É, peraí que é trap de fato Trap de fato, cinco minutos Pra esquentar, só que eu digo pra ti A tua rima esquenta demais o foguete Que esquentam primeiras pro ti Faço free, quando eu tô te batendo, né? Agora, meu mano, eu faço free, você é um foguete Você tá bem quentinho, então você vai ficar frio aí Na verdade, faço verso no final das contas e queça Igual meu foguete, que é quente A bola também é quente, vai na sua cabeça Entendeu? Faço verso no final, vou tentar vacalhar Se se atrapalha, vai lá na sua cabeça De subtrair da batalha Como é que é da tua rima? Não foi melhor que a minha Eu sou o sol, tu estrela brilha, mas não mais que a minha Eu vou fazer no meu frio, eu vou te batendo Por isso que eu tô espoensia É, eu tô chorrando de construída inteiro Você pega o microfone, você fica de vitaria Na verdade, você fica em apuro, não Na verdade, não é só você É mais quente, mas você não é mercúrio, joão Então pera lá na improvisação Faço verso que eu faço, joão Enquanto você é super nova Eu sou super nova, forma de fazer flow Mas você perdeu pra mim Eu caso o seu fim Eu caso o seu fim O deck Dereck ano é uma super forma de fazer um flow ruim E você perdi pra mim Por isso que faço a rima profunda Ele não é bom de improvisação Porque o flow que ele faz, ele faz com a bunda Cadê as palmas pro primeiro round? Vamos lá Barulho para as rimas de Dereck Barulho para a Xamuel Girar nos 3, 2, 1 1 a 0, Xamuel Recomece, filho Vamos aqui, vamos Dereck Demorou, demorou, demorou Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vai o isla barulho Vem, vem, vem schauen Ué Vai, vai E agora que faz essa rima que você não mostra perante a plateia Isso é altamente Decira o baixo o bico Porque aquele MC vai baixar a ideia Você tá lento demais? Olhando demais? Por isso que eu vou fazendo assim? A mesma quitória que você vai na batalha Você vai fazer quando perder pra mim Vai ensinando como encaixa no beat Por isso que agora eu vou indo muito cruel Você vai chegar em casa e vai fazer seu gritar E amanhã eu fui na batalha de sangue Eu vou pedir puxar muel Quando eu vi cima Você não anima Por isso na trilha sonora Você pode gritar o quanto quiser Quando eu começo a rima Calma, você sai fora Não, na verdade você vai se fuder Não faz R.A.P, você vai se perder Eu sou tipo um ácido, é prático É hora de te corroer Mas tudo bem, eu sou MC Que eu faço free, só pra destruir Eu nunca aqui vou parar de gritar Tem pessoas do fundo que precisam ouvir Então, eu tô batendo nesse cara E é só, uou, 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 uou Rima que nós prepara é que eu fiz Um show, um show E é no meio da praça é que eu tô Então, eu faço gol Se prepara que essa furra foi de graça Foi de graça Você perdeu o primeiro round Né, sujeito homem Agora as pessoas precisando ouvir Por isso que tem microfone Porteiro você não consome E eu faço a rima que é minha Hoje em dia tem microfone Onde você tava quando não tinha Eu também tava aqui É que você se fudeu Infelizmente aqui na batalha Você se comprometeu Mas tudo bem que eu faço free No final das contas você ouviu Quando não tinha mais que eu tava aqui Era pra sorteio Mas você não viu Eu não vi Porque você não botou sua cara Pra poder rimar comigo, né? É Hoje você é Zé Por isso tá fudido Muitas vezes quando eu cheguei aqui Também botei o nome no papel Parcero, o rap não enche barriga Baixa a cabeça e respeita o Samuel É Hoje você vai se fuder Infelizmente aqui na batalha Se avancar Vai morrer É que você Se atrapalha Se falha Se corroer Eu nunca vou abaixar a cabeça pra um pai Se acha que eu abaixo ela pra você Vem, vem, vem 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 Sendo que você não constrói Faça rima no ícrua Parceiro, eu só me tenho muito ano de rap Eu já passei fome e dormi na rua Pra poder fazer isso aqui Por isso que não é cronco de laje Eu vim do Rio Grande do Sul e não fui a pé Você não pagou minha passagem Nem você é minha Por isso que eu tô aqui Tudo que você passou, eu também passei Nós dois é MC Mas tudo bem E minha improvisada Eu vou além Você vai tomar porrada Sou MC igual você O que você passou, eu também passei Então chega de dar carteirada Jurados 3, 2, 1 Terceiro round na casa Beis versos pra cada Quem começa? Meu Deus do céu Chamo ele no ataque E quem quer ter ser rock Muito logo grita SANGUE! SANGUE! Levanta pra geral Levanta a mão Vem 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 Eu não falei pra abaixar a cabeça pra minha pessoa Sabe que eu não tenho pena Eu falei pra abaixar a cabeça com que tá muito mais tempo na porra dessa cena Então calma que eu posso proceder Eu olho no seu olho e to falando pra você Porque eu to nessa porra Eu nunca dei carteirada Você que dá carteirada De filho do JP Na verdade faço versus é mané É que eu falo do tio Chamo é filho de quem? Ninguém sabe quem é Mas tudo bem Eu vou além Faço freestyle Isso que você não viu Eu também rimo há 3 anos Não tinha youtube Cê não viu É filho de quem? Não tinha youtube Parça hoje você toma no cu Até hoje não tem youtube A batalha é negravada Mano no sul E hoje que você toma um pau Eu hoje to em SP Filho de quem? Filho do Ricardo Pai essa vitória é só pra você Rima que é bom e inteligente As batalhas nunca que é gravado Olha a câmera que vem na sua frente Eu não entendi você entendeu Faço verso Hoje toma no cu Já que não é gravada Sai com o rabo e as pernas E volta pro sul Eu volto pro sul Torceiro por isso Que eu sou de meca Quando eu faço rima Eu falei que é batalha Ela é negravada lá Né? Por isso que Faço meu verso Agora que eu proceder Manda beijinho pra tua família Na câmera te assistindo perder Na verdade Hoje você abate Eu Mãe Recebi mensagem da minha mãe Me parabenizo Ganhei a pé fase Mateu Liu Vim Mateu Tavim Mata esse cara Onde corrói Mateu Liu Vim Mateu Tavim Acabei com essa Começou de bola Ei, 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 ei Respira e tu 3, 2, 1, cima É isso que ele tá chamando, chamo El, boy Por isso que eu rimo, cê não vai pro céu, boy Eu matei o teu vinho, li o vinho e eu mato de novo Cê matou geral, agora cê mata a vontade de babar meu ovo Que que tá falando isso, essa rima improvisada Babar o ovo, pelo que eu saiba isso é papo de tudo em quebrada Mas tudo bem camarada, mas o verso hoje tá escroto Sabe o que cabe no meu bolso Matheus chamou, reprisa de novo Muita porra Cadê as palmas, cadê as palmas, meu amigo? Pra quem tá aqui, tá sinistro, tá? Tá sinistro, aqui na praça tá sinistro, irmão Se gostou de alguém, cê perdeu Como que foi, amor? Barulho para as rimas de Jamual Barulho para a Dereck Jurados 3, 2, 1 Dereck, próxima fase, uma salva de palmas do Samuel Oh! Oh!